A Nula Vila Morena Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, oh cidade Dentro de ti, oh cidade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grande Vila Morena Em cada esquina um amigo Em cada rosto de igualdade Grande Vila Morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grande Vila Morena Em cada rosto de igualdade O povo é quem mais ordena A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grande Vila Morena Grande Vila Morena Grande Vila Morena Jurei ter por companheira A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade Obrigada Um beijo a todos vocês, muito obrigada Obrigada